Fala galera, tudo bem com vocês? Se você é novo no canal, clica aqui embaixo para se inscrever, seja muito bem-vindo, deixa o gostei e ativa o sininho, demorou? Antes de qualquer coisa galera, o primeiro link aqui na descrição, siga lá o MK3 Lover Garage, é uma novidade muito legal aí para você que tem o MK3 e de repente sofre aí com um mecânico que não é confiável ou com peça que é difícil de achar, beleza? Siga lá e aguarde novidades. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como desmonta a frente do carro aqui, para você que de repente vai fazer uma manutenção no radiador ou até mesmo na mecânica e você quer liberar espaço, beleza? Então vamos lá! Primeira coisa que eu vou fazer galera, eu vou remover aqui a vareta, que segura o capô, que no caso do meu é só enfeite né galera? Mas eu não tirei daqui para não perder. E também essa capa que cobre aqui os fios e o radiador, beleza? Aqui galera, como o meu ainda tem a guarnição bonitinha, para mim tirar ela sem estragar galera, o que eu faço? Como eu sei que não é uma borracha que está aqui muito tempo, com certeza vai estar ressecada. Então a gente vai pegar um pouco de vaselina, tá galera? Vamos passar aqui ó, na borda da borracha, certo? Depois com o auxílio de uma chave, que não seja muito pontiaguda, tá galera? Para vocês não estragarem a borracha. A gente vai forçar ela para baixo e tentar passar ela para o outro lado, certo galera? Então vocês vão fazendo isso com cuidado para não machucar a borracha. Depois que ela saiu, uma primeira ponta aqui galera, vou até mostrar para vocês no detalhe. Quando vocês forçarem aqui, desse lado, ela vai aparecer aqui, tá vendo? Não tentem puxar, vocês pegam a própria vareta e faz a alavanca aqui galera, ó, e vem girando ela, que aí ela sai o mais inteira possível, entendeu? Simples e fácil. Para remover a capinha aqui, vocês vão precisar de uma chave 8, pode ser assim canhão, pode ser chave comum, tá galera? Eu só não aconselho vocês a tentar encher com o alicate galera, porque vocês acabam estragando o parafuso. Então sempre que vocês forem mexer, procurem usar a ferramenta certa, beleza? Então ó, vocês vão remover 1 2 3 parafusinhos Pronto A capa já está na mão Galera, uma dica bem legal que eu quero passar para vocês Se vocês forem desmontar o carro aí, e é a sua primeira vez que você está desmontando E você está com medo de perder os parafusos ou não tem lugar para guardar O que eu recomendo vocês fazerem? Sempre que vocês tiram o parafuso de um lugar, volta ele para o lugar galera Porque assim não tem como você confundir, né? De ficar perdido de onde vai o parafuso E também não tem aquele perigo de sobrar ou faltar parafuso, beleza? Então ó, põe o N no lugar E pronto, não tem mais perigo de perder Nessa parte galera, vocês vão ter duas opções Ou vocês desmoltam farol, né? Peça por peça Ou vocês podem remover a frente inteirinha com os faróis juntos, tá? Então, se você for remover os faróis Vocês vão soltar um, dois, três, quatro parafusos Solta lá o chicote e tira o farol, certo? Se vocês forem remover a frente Vocês vão precisar tirar esses três parafusos de cima Certo? Que vocês veem que faz um junto com a alma aqui Mais três deste lado Aqui são dois, né galera? O meu já está faltando um E aqui mais dois Galera, outro detalhe que eu esqueci É remover os dois parafusos do radiador também, tá? Se você quiser soltar a frente Tem que soltar esses dois parafusos aqui Para você conseguir tirar, beleza? Galera, antes de vocês removerem todos os parafusos Para tirar a alma do para-choque Vocês vão precisar também, ó Soltar aqui, ó, o chicote Tá vendo aqui que ele está Um bolachão Que é simples de tirar Aqui vão ter algumas travas Né galera? Ou de repente já não tem mais, não sei Ó Também não é difícil de soltar Tá galera? Confere se soltou tudo Beleza? Vocês vão precisar remover também, galera O cabo Que serve para abrir o capu Vocês vão precisar de duas chaves 11, galera Desculpa aí, eu falei errado Aqui não é chave 11 É chave 10, tá? Então vocês vão remover esses dois parafusos Então vocês vão ver Prontinho Prontinho Duas dicas muito legais pra vocês Primeira, se seu carro tiver a frente toda alinhada, bonitinho Antes de você remover cada parafuso, galera Na longarina e aqui no paralama Vocês tirem foto ou filmem Façam do jeito que vocês acharem melhor Pra vocês decorarem a posição que tapa Por quê? Porque depois que você mexer em tudo, galera Vai sair o alinhamento, beleza? Outro detalhe Quando você estiver soltando, galera Ah, busão Quando vocês forem soltar, galera Tomem cuidado com o seguinte Se você tirar tudo em cima E vir remover aqui embaixo O conjunto todo vai pesar, tá, galera? Então vocês tem que tomar dois cuidados Primeiro, pra não cair o conjunto no chão, né? E ter o risco de quebrar o farol E segundo, ó Dá uma olhada O conjunto vai pesar e vai forçar o parafuso, galera Então quando vocês estiverem removendo ele Vocês ergam pra cima Pra poder vocês não espanarem o parafuso, beleza? Depois que ficou no último parafuso, galera Dá uma revisada pra ver se você soltou tudo direitinho Então, ó Os parafusos aqui de cima Chicotes Farol Aqui o do radiador Se você soltou Tudo soltinho Bonitinho Do radiador, os parafusos Né? Beleza Só falta um Aí sim você remove Prontinho, galera Como eu não vou mexer em uma parte dessa Eu prefiro tirar assim, tá, galera? Agora se você for preciso fazer a substituição aqui da alma do para-choque Aí tem que soltar Esses outros parafusos Pra sair a parte de cima aqui, beleza? Mas é isso, ó Já começa a ganhar espaço Aqui também Já revela, né? O problema que eu tive no radiador O azul da água, tá vendo? Ele tá trincado aqui na carcaça Então em breve eu vou mostrando pra vocês E aí, galera? Curtiram esse vídeo? Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo Se você não for inscrito Deixa o gostei E compartilhe com aquele seu amigo Que também precisa fazer esse tipo de De trampo aí no carro, beleza? Então espero que vocês tenham gostado Vou deixar um quiz aqui em cima Responde lá se esse vídeo foi útil pra vocês E é isso, galera Eu vou ficando por aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Aquele abraço Fui! Tchau, tchau!